Vamos agora falar de um método, ou métodos aproximativos. Ou seja, nós passamos a lançar mão de métodos para fazer cálculos na teoria quântica. De outra forma, sem recorrer a aproximações, é muito difícil, muitas vezes. Existem muitos problemas na física quântica que são exatamente solúveis, mas são poucos, convenhamos, são poucos. E a gente tem que recorrer, então, a métodos. Nós vamos falar de um desses métodos, método perturbativo. Vamos falar, então, da teoria das perturbações. Então, métodos aproximados. Quais são? Nós já falamos de um deles, o método semiclássico. Eu calculo a função de onda numa aproximação, em potências de H cortado. Aqui, a ideia é bastante semelhante a essa, na verdade. É bastante semelhante. A gente faz uma expansão também. Mas, qual é o parâmetro pequeno? Isso depende de um problema para o outro. De forma que temos dois métodos muito utilizados na teoria quântica, como métodos aproximados ou aproximativos. Não sei qual é a melhor palavra. Mas, de qualquer maneira, vamos falar, então, de métodos aproximados. Hoje, vamos dedicar algum tempo ao método perturbativo. Existem duas situações que a gente faz uso do método. Duas situações. É bom prestar atenção nisso. Num primeiro caso, nós decompomos a Hamiltoniana em um termo que chamamos de Hamiltoniana livre. A Hamiltoniana livre é simplesmente P2 sobre 2M, como operador, operador P2 sobre 2M. Hamiltoniana livre, mais uma Hamiltoniana de interação. Aqui, em geral, é a energia potencial mesmo, mas pode ser uma coisa mais geral, envolvendo o spin, não importa. E depois depende também se eu estou falando da teoria quântica de campos ou não. Mas, de qualquer maneira, sempre assim. H0 mais H1. H1 é Hamiltoniana de interação. Acabou-se. É o que não está contido aqui. H0, P2 sobre 2M. Muito bem. Essa aqui é a situação A, que a gente vai descrever primeiro. Existe uma outra situação, que a gente também faz uso do mesmo método. E é isso que a gente vai descrever ao fim. Agora, o que nós estamos chamando de Hamiltoniana de interação. H1 é escrito em termos de dois termos. H1 mais H2. É muito útil quando eu consigo escrever as soluções para H1. E agora eu trato um outro termo, H2. Isso depende de problema para problema, claro. E agora eu trato o H2 como sendo uma perturbação de H1. Então, são dois casos distintos. Nesse primeiro, H1 é igual a P2 sobre 2M mais o U1. E H2 é uma perturbação. Veja, a teoria de perturbação se usa nesses dois casos. Você poderia ainda classificar a teoria de perturbações como sendo a teoria de perturbações dependente do tempo, não dependente do tempo. Então, relativístico, não relativístico. Vou fazer aqui só, claro, o caso mais simples. De forma que, de novo, aqui, essa Hamiltoniana de interação, eu vou expandir numa série, admitindo que essa Hamiltoniana vai levar a uma situação onde os valores esperados de H1 sejam pequenos, sejam pequenos. O critério é muito complicado. Eu sei disso. E, no outro caso, nós vamos perturbar utilizando essa Hamiltoniana como uma perturbação da primeira, expandindo uma série de potências envolvendo H2 e H1, como pequenas perturbações. Essa aqui realmente não dá para pensar numa pequena perturbação. Mas, em muitos casos, esse método funciona bastante bem, na realidade, e, em alguns casos, é o único método. É o único método. Feynman nos explicou como utilizar esse método na eletrodinâmica quântica, na QED. A QED é uma teoria que você é obrigado a recorrer a esse método. Não tem jeito. É o único método na teoria quântica de Campos que você realmente consiga calcular as coisas. E ela é fundamental na eletrodinâmica quântica. De forma que, eu diria, é o único. Agora, na eletrodinâmica quântica, você tem um parâmetro, que é o alfa, que é aproximadamente igual a 1 sobre 137. E agora, a expansão é em termos de alfa. Então, é uma expansão em alfa. O primeiro termo é 1 sobre 137. O segundo é 1 sobre 137 ao quadrado. Então, você veja que é um método que pode funcionar bastante bem, porque tem uma grandeza física pequena, pequena, e que rege as interações eletromagnéticas. É essa constante alfa aqui. Aproximadamente igual a 1 sobre 137. Essa é uma constante importantíssima da eletrodinâmica. Então, no caso da eletrodinâmica, a expansão, uma expansão em potência dessa grandeza física, que depende da carga elétrica ao quadrado, mas outras constantes também. Claro, que o que se expande aqui seria, em princípio, levando em conta a pequenez da carga elétrica. Mas o que é pequenez de uma grandeza que tem, quando a gente faz uma análise dimensional, tem uma dimensal. Não faz sentido. Muito bem. Então, vamos lá. Essa teoria que depende do tempo, ou independe do tempo, ela é válida tanto no caso relativístico quanto no relativístico. A gente começa por aqui. H igual a H0 mais H1. Agora, vou só indicar as fórmulas para vocês, porque realmente dá para justificar utilizando dois formalismos. O primeiro método é o método de Feynman, onde ele escreve a amplitude de encontrar a partícula num ponto A num tempo TA e a partícula num ponto B no instante de tempo TB. Veja, é uma descrição puramente em termos de posição e tempo. É muito legal essa aqui, é muito legal. ele chama isso aqui de kernel. Eu prefiro realmente o propagador, o propagador, não importa, são nomes, são nomes. E ele escreve isso aqui como uma integral, essa integral aqui um pouco complicada, porque realmente aqui nós estamos falando de integrais funcionais, é preciso entender isso. Mas não vamos aqui explicar, a gente vai ter uma aula depois, mas o que é bonito na formulação dele é o seguinte, eu tenho essa exponencial aqui e agora posso expandir essa exponencial. O primeiro termo é 1, o segundo termo é isso aqui, é integral do potencial com respeito ao tempo. A segunda é esse termo ao quadrado e assim por diante. De forma que veja, essa amplitude eu posso escrever como amplitude agora com 1 igual a 0, olha só aquela ideia lá que eu disse, você considera a metona de interação igual a 0, igual a 0, mais um termo em primeira ordem em U, veja, agora aqui tem toda a ideia já da expansão está aqui. Eu pego o exponencial do termo de interação e expando numa série, numa série. Tem o K2, vamos analisar cada termo. Bom, aqui está então a série. O primeiro termo, que é o termo de ordem zero, ele é simples, olha, é K0 como se não houvesse interação. A partícula simplesmente não interage com o potencial. é isso, olha lá, passa direto, passa direto. Ela se propaga desse ponto até esse como se fora uma partícula livre. É nesse sentido que nós chamamos esse K0 aqui de propagador da partícula livre. E a expressão mais geral é essa, mas não importa, a gente não vai utilizar isso, a gente vai explicar isso depois. Mas veja, esse K0, ele basicamente ele satisfaz uma equação que é bastante simples, do tipo equação para o propagador, aqui tem o dois deltas, ela fica fácil de se calcular no espaço de momento, que eu considero transformada de Fourier disto. É isso que então define o que nós chamamos de propagador. não vamos aqui comentar isso, mas é muito bonita essa formulação de Farnham, é muito bonita, muito bonita. Veja, esse K0 é o propagador que satisfaz a essa equação. É mais fácil entender o propagador no espaço de momento, mas não vamos a esses detalhes porque não é o caso. Então veja, na teoria de perturbações primeiramente tem a possibilidade da partícula de conhecer o potencial. é o primeiro termo da expansão. Aliás, é o primeiro termo da expansão da série perturbativa sempre, adotando o K0 mais um, adotando o H0 mais uma H de interação que é um. O segundo termo, o Feynman trabalha, está no livro dele, é dado por essa expressão aqui. Ou seja, olha só que coisa linda. É muito bonito isso aqui na realidade. Veja, a partícula se propaga de A até B, aliás, de A até um ponto C, que é esse primeiro termo, interage com o potencial que está aqui, interage com o potencial e depois ela se propaga de uma forma livre a partir de C até B. Até B. Olha só. e o que é bonito nessa formulação é que isso aqui é verdade desde que esse ponto C não seja fixo. Aqui você tem uma soma sobre todos os pontos Cs. Todos os pontos Cs. Todos. este, 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 este. É isso que está representado aqui. É bem interessante. É bem interessante. Não é um ponto C específico. É por isso que eu tenho aqui o integral de Xc de menos infinito até mais infinito. É uma série, uma série perturbativa. Esse é o primeiro termo da série perturbativa. O segundo termo da série perturbativa é esse. A partícula se propaga livremente até aqui, interage com o potencial nesse ponto D, depois se propaga livremente de D até C, depois interage no ponto C com o potencial e depois se propaga livremente do ponto C até o ponto B. Isso mesmo para potenciais dependentes do tempo. É claro que esses pontos C e D você tem que somar sobre todos eles. Somar sobre todos eles. E é neste sentido que tem aqui uma soma sobre C e D. Aqui está, por exemplo, C e D. tal C e tal D e também preciso levar em conta uma soma sobre os pontos C e D. E aí o enésimo termo da série é fácil entender. Propaga livremente, interage nesse ponto, propaga livremente, interage nesse ponto com um certo número de interações. Vamos chamar de V elevado a N. De forma que esse é o enésimo termo daquela série onde a gente efetua a expansão. Esse é o método. Agora, também posso fazer isso para a função de onda. Não vou entrar em detalhe porque, afinal de contas, aquela amplitude que eu mencionei antes é uma função de onda. A amplitude de probabilidade de encontrar a partícula no ponto B no instante de tempo TB quando ela teria se iniciado no ponto A no instante de tempo TA. É amplitude de probabilidade. Na verdade, a formulação de Feynman sempre envolve amplitude de probabilidade. Então, a mesma coisa vale para a função de onda que satisfaz, ele demonstra essa equação aqui. Existe um outro jeito também de obter resultados parecidos iguais, na verdade, a isso. Só que esse caso aqui é um caso mais geral, mas é mais complexo porque ele faz uso do que se chama de representação de interação. O H é igual a H0 mais V aqui, estou usando V ao invés de U para a energia potencial e na representação de Schrodinger as equações, os estados evoluem desse jeito aqui. Exponencial de menos i e ht admitindo a Hamilton é constante na verdade. Não depende do tempo. Então, integral é isso. O fato é que agora a gente introduz uma nova representação para a evolução dos estados. Nessa representação, chamada representação de interação, os estados evoluem de uma forma diferente, com um operador índice i. É curioso porque esse operador índice i, o operador de evolução na representação interação, ele é dado por exponencial de i H0 t2, veja, exponencial de menos i sobre a cortada H0 t1 e agora aqui eu tenho H de t2 menos t1 mas esse H aqui é só o termo de interação, só o termo de interação. É curioso porque agora eu coloco aqui só o termo de interação. É uma representação muito utilizada especialmente na teoria quântica, de forma que agora o que se faz? Primeiro lugar, esse operador de evolução ele satisfaz a essa equação de evolução onde aqui agora aparece só o potencial de interação. Por isso eu chamei atenção para o potencial de interação. Então esse potencial de interação aqui tem uma expressão para a evolução dele, mas não importa muito. O fato é que ele satisfaz essa equação que esse operador de evolução na representação interação e interação que aí envolve só a parte de interação da Newtoniana e agora eu expando como se expandisse a exponencial aquela. Eu vou expandir esse U em potências Ui de n onde agora a equação para Ui de n envolve Ui de n menos 1 e aqui eu tenho um termo aqui na frente. Ora, o primeiro termo dessa expansão para n igual a 0 aqui para n igual a 0 é simplesmente igual a 1. Veja, é o que a gente estava obtendo antes, o primeiro termo da expansão é quando a gente simplesmente deixa de lado o potencial ou energia potencial ou energia de interação muito bem e o n menos 1 depende de n menos 1 dessa forma aqui utilizando agora a integral. Consequentemente, veja, o 1 de t de t2 até t1 é uma integral envolvendo a mutualidade de interação o V o 2 tem essa forma aqui o 3 e assim por diante o n você vai observar que isso é exatamente o que a gente havia obtido antes. Agora, vamos isso eu fiz é válido sempre especialmente esse último formalismo que vai até mesmo bateria quântica de campo mas é difícil um pouco trabalhar com ele o que a gente vai às vezes cobrar algum exercíciozinho por ser mais fácil mais simples é quando a gente está tratando da perturbação de estados estacionários é o que a gente estacionários depende de uma maneira bem simples com uma energia de forma que agora nós vamos para a teoria das perturbações envolvendo estados estacionários qual é a ideia agora? a ideia é o seguinte eu tenho uma Hamiltoniana que não é livre agora aqui eu quero chamar atenção para o fato de que é preciso tomar cuidado com a notação H0 é uma Hamiltoniana que não é Hamiltoniana livre mas é uma Hamiltoniana para a qual eu conheço todas as suas funções de onda bem como as energias associadas a ela então veja vamos partir do pressuposto que eu saiba resolver esse primeiro problema com uma Hamiltoniana H0 conhecida não é a Hamiltoniana livre porque senão volto para aquela situação anterior aqui é realmente o caso de uma Hamiltoniana não livre porque é mais interessante não livre de forma que psi N0 são os autoestados com valores de energia que eu posso colocar em correspondência com um conjunto de números inteiros então esses são os autovalores das energias que são conhecidas e essas funções são conhecidas se não forem conhecidas esquece esse método aqui não serve para nada então você tem que partir do pressuposto que você saiba resolver essa equação primeiro para um conjunto de estados e para um conjunto de energias dado H0 agora o método consiste no seguinte o método de aproximação eu vou escrever a função de onda psi N veja psi N agora é solução dessa equação aqui é outra equação a primeira é só com H0 agora é com H0 mais V psi N igual a N psi N eu agora estou querendo encontrar os autovalores da energia em N para este problema aqui partindo do conhecimento das energias para este problema muito bem claro que eu posso sempre expandir psi N numa série chamamos esse coeficiente de CNM de psi M de zero então a ideia é utilizar esta base e agora procurar calcular estes coeficientes uma coisa relativamente simples relativamente simples o que eu faço eu multiplico aqui por psi M veja psi M estrela integro então em primeiro lugar eu multiplico ou melhor em primeiro lugar eu vou substituir aqui e em seguida eu vou multiplicar que é o próximo passo ora escrevendo aquela expansão como eu tinha antes agora eu tenho esta equação aqui para determinar as energias e para determinar estes coeficientes agora eu multiplico como eu havia indicado antes para o psi K de zero e uso a condição de ortogonalidade que é esta condição aqui e agora veja que eu tenho estes elementos de matriz que nós vamos chamar de V N ou VKM no caso aqui VKM são elementos de matriz eu calculo o valor de V na verdade isto aqui é o equivalente a elementos de matriz do operador V calculado entre este estado e este estado então essa é a notação que a gente vai empregar é claro que para este primeiro termo aqui eu uso essa condição de ortogonalidade também uso essa condição de ortonormalidade para aqueles termos lá e agora é uma questão de ficar coletando termos então essa é a equação geral essa equação geral e agora eu vou calcular estes EKS e bem como os CNM utilizando um método aproximativo ora com base nisso eu chego a esta equação aqui é fácil ver que o primeiro termo dessa aproximação é ΨN igual a ΨN zero e agora eu tenho que determinar os demais ΨN não é difícil ver a partir dessa equação que o CNM em primeiro lugar é ΔNM claro e agora vou escrever isso em série numa série o primeiro termo da série é CNM índice I energia também vou escrever com IN zero mais EN 1 em potências de V em potências de V agora fazendo as continhas não é nada difícil perceber o seguinte CNK CNK em primeira ordem é dado por menos é claro que N é diferente de K porque aqui eu tenho uma diferença de energias é dado por VNK dividido por EK menos EN zero e EN em primeira ordem é igual a VNN é só manipular um pouco aquelas expressões não é nenhum bicho de sete cabeças de forma que em primeira ordem a gente escreve assim então tem um método aproximado bastante simples em primeira ordem olha só é isso é isso PSI N é dado por essa expressão e agora a energia é dada por aquela expressão que está resumida veja eu fiz as contas aqui para função de onda e para energia só em primeira ordem onde o potencial aparece como uma potência os demais termos envolve V ao quadrado eu não escrevia aqui mas não é muito difícil é que dá um pouquinho de trabalho provavelmente coloque isso no texto o termo ao quadrado mas a gente nunca vai colocar exercícios porque essas coisas dão um pouco de trabalho para calcular os exercícios mais simples são esses onde a gente pede para calcular esse coeficiente a função de onda e as energias os termos são realmente bastante simples bastante camaradas na verdade nessa aproximação de primeira ordem mas veja que o termo de primeira ordem não tem o potencial o termo o termo de ordem zero não tem o potencial o termo de primeira ordem tem o potencial o termo de segunda ordem é V N M V K L e assim por diante então em princípio você pode obter todos os coeficientes da função de onda para uma ordem arbitrária do potencial bem como energia mas isso é uma questão de olhar com certo detalhe o texto mas as expressões são realmente muito simples l o e aí o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto